Em França está lançado o grande debate nacional. Os franceses têm dois meses para se pronunciarem sobre a fiscalidade, organização do Estado, ecologia e democracia. Fomos ver como estão a reagir a este convite do presidente Emmanuel Macron. Dar a voz ao cidadão está muito bem, mas será que isso servirá para alguma coisa? Disse já não estou tão certa. Eu não vou participar, mas porque é que não há dizer uma coisa boa. Penso que em vez de irem partir tudo, é melhor participar e dizer o que pensam. Ele perdeu-se no princípio e agora tenta dar a volta. Mas como irão as pessoas reagir a este debate? Trata-se de um exercício no qual o papel dos autarcas é fundamental. São eles o primeiro destino das queixas das populações. São eles que vão recolher as propostas. Falámos com o presidente da Câmara de Bojô. Os autarcas estão na primeira linha porque são eles que as pessoas procuram e é quem colocam as questões. Penso que o nosso papel é de pelo menos facilitar as coisas sem intervir. Porque nós não estamos aqui para influenciar o movimento ou fazer reivindicações. Estamos para fazer subir as propostas ao governo. E sobre o grande debate, o que é que pensa? Vai participar se fizermos algo? Por que não? Não. A grande questão agora é saber se os cidadãos franceses das comunas rurais vão participar massivamente neste grande debate nacional, aproveitar a ocasião que lhes está a ser dada pelo presidente da República de se fazerem ouvir. Para isso, tem dois meses, já que esta consulta termina do dia 15 de março. A Bojô, para Euronews, Stéphanie Morbois.